Eu sempre tenho vindo à igreja durante esse ano e veio praticamente o ano inteiro. Meus parabéns! Ah, as crianças! Deus abençoe as crianças, viu? Parabéns, crianças! Vai lá, Deus abençoe. Lembrando que já já algumas dessas crianças vão ser promovidas. Estou vendo várias crianças quase sendo promovidas, né, gente? Tchau, tchau, vai lá. Quase sendo promovidas aí, né? Queridos, parabéns! Encerramos hoje o Velho Testamento. Fizemos uma longa caminhada. Começamos em janeiro, primeiro de janeiro, a trabalhar no Velho Testamento. E hoje nós chegamos no último livro do Velho Testamento. Olha, eu quero dizer para vocês. Se você que tem acompanhado e tem tentado absorver de alguma forma aquilo que você tem ouvido aqui, eu te garanto que você provavelmente sabe mais do que uma boa fatia da igreja atual. Pelo menos aqui que nós vemos as pessoas do conhecimento. Você tem um bom conhecimento. Você adquiriu um conhecimento panorâmico do Velho Testamento. Você sabe a ordem das coisas. Você sabe como as coisas aconteceram. Meus parabéns. Realmente, se você acompanhou pelo menos 80% aí, você fez um bom trabalho. E hoje nós chegamos em Malaquia, sabe? Eu já estou com saudade. Antigamente, quando eu era para pregar, eu não ficava procurando os livros dos profetas menores para pregar. Porque normalmente os profetas menores eram um pouco mais difíceis. Hoje, já mudou um pouco a situação. Porque Deus me abençoou muito com os profetas menores. Muito, muito. Cada mensagem dos profetas menores, Deus falava no meu coração. E foi um momento muito bom. Bom, queridos, nós caminhamos aí durante meses, meses, 11 meses, trabalhando no Velho Testamento. Começamos lá em Gênesis. Vocês se lembram de Gênesis? Qualquer um vai lembrar de Gênesis, né? Essa é fácil. Nós vimos a criação, nós vimos que Deus criou todas as coisas. E criou o homem. E quando Deus criou o homem, Ele disse, isso é muito bom. Para todas as coisas, era bom, 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 bom. Mas para quando Deus criou o homem, Deus olhou e disse, é muito bom. E isso já mostrava o porquê de toda a criação. Deus havia criado tudo. Porque Ele tinha um propósito especial para a humanidade. A humanidade estava sendo criada para representar, para servir, representar a Deus. Para ter o coração diante de Deus. De fato, o homem foi criado dessa forma. Mas o coração do homem acabou falando alto demais. E o homem veicou. O homem caiu da presença de Deus. Ele decidiu ouvir a voz dando o seu eu. É o eu ali, iniciando o caminho. O nosso maior inimigo. Nós falamos aqui durante esse ano. Nós achamos algumas vezes que o nosso maior inimigo é o diabo, o satanás. Olha, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. E lá começa a batalha da humanidade com o seu maior inimigo, que é o seu próprio eu. Aí nós caminhamos e vimos que Deus estabeleceu uma nação para ser sua. Por causa da queda, por causa justamente de o homem ter se desviado dos caminhos que Deus havia planejado. Deus estabeleceu uma nação através de Abraão. E aí nós vemos que Deus olha para Abraão e diz para Abraão o que ele vai fazer e é algo incrível. Mas ele também disse para Abraão não ficar indo para o Egito. Mas o coração de Abraão leva ele para o Egito. Depois Isaac, depois Jacó. E aí nós vemos mais ou menos aquilo que acontece em Romanos. E Deus os entregou. Vocês querem ir para o Egito? Então tá bom. Mas vocês vão ficar 400 anos no Egito. 400 anos eles ficaram no Egito. Nós acompanhamos isso nesse ano. Depois disso, Deus levanta Moisés, Larinhezo, liberta o povo. O povo tem aquela saga voltando no deserto. 40 anos por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa do... E o que é que levou essas pessoas a passar 40 anos no pecado? Aliás, no deserto, o coração. O coração não estava diante do Senhor. O coração não estava diante de Deus. O eu estava mais forte. O eu estava gritando de uma forma terrível lá dentro. E quando o eu grita, o homem acaba fazendo aquilo que não deve. Nós vimos, então, que Deus os abençoou. Moisés não pôde entrar. Aquela geração não pôde entrar. Mas nós vimos que eles entraram. Josué. E eles venceram. E eles venceram. E o rio se abriu. E eles passaram o rio Jordão. E, enfim, venceram todas as civilizações que ali existiam. E Deus era o rei desse povo. Nós entramos em juízes. E aí nós lembramos o quê? Que o povo fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Mais uma vez, o coração do homem se distanciando de Deus. E Deus dizendo não. E se distanciando de Deus. E eles queriam juízes para si. Aliás, eles eram comandados por juízes. E Deus era o rei. Mas eles queriam um rei para si. Porque não era legal ter Deus como seu rei. Porque Deus como rei, ele quer o seu coração. E eles não estavam afim de dar o coração para Deus. Então Deus levantou Saúl. Depois de Saúl, nós acompanhamos lá em reis e tudo. Deus levantou Davi. Um rei segundo o coração de Deus. E que rei? Nós vimos aqui várias coisas. Nós vimos, por exemplo, os Salmos. Onde Davi fala, onde Davi escreve poesias. Poesias que, não sei se vocês se lembram. Mas Salmos, ele foi um livro escrito para a alma das pessoas. Nós falamos isso aqui. Um livro escrito para a alma. Por que para a alma? Porque o problema do homem é o seu coração. Sempre. Olha que incrível. Não para. O homem, mais uma vez, com o seu coração endurecido, se afastando de Deus. Chega ao final do reinado de Davi. Muitas coisas acontecem. Coisas tristes acontecem na vida de Davi. Nós vemos, então, Salomão. Salomão agora constrói o tempo. Deus não mora mais numa tenda. Agora, Deus mora num templo. E isso é uma forma mais para que o homem entendesse a presença de Deus, quem era Deus, do que para o próprio Deus. Porque Deus não mora em casas feitas, em prédios feitos por mãos humanas. Deus não queria uma casa porque ele era um sem-teto. Deus não precisava de um teto. Mas Deus precisava que o coração do homem entendesse o poder, a presença de Deus. Por isso, todos os rituais, todas as coisas aconteceram. E o fogo é sempre o mesmo. Coração, 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 coração. Depois de Salomão, a coisa começou a ter que encolar. Filho de Salomão, Salomão já explorou o povo por causa do templo, aliás, não por causa do templo, mas por causa das suas casas, seus palácios. E aí depois, o filho de Salomão, ao invés de dar ouvidos, para que os sábios diziam, deu ouvidos para que os colegas diziam. E os colegas diziam, você é o rei, coloque mais peso. Se eles estão com medo, se eles estão com medo por causa do seu pai, diga para eles o seguinte, que o seu colegar vai ser muito pior do que aquilo que o seu pai fazia. O povo se dividiu, a nação se dividiu. Aquela nação unida nunca foi tão grande como o reinado de Salomão, agora se divide. Reino do Norte e Reino do Sul. E vocês acompanharam isso. O Reino do Norte com a maioria das tribos e o Reino do Sul com a tribo de Judá. E ali nós vemos que no Reino do Sul ficou a raiz de Davi e no Reino do Norte ficaram as outras tribos. E eles começaram a competir entre si, eles começaram a brigar entre si. E as coisas agora começaram a deglicolar mais e mais e mais e o problema continua sendo o coração. E Deus começa a levantar então o quê? Os profetas. E Deus está levantando os profetas, os profetas, os profetas. E nós passamos por vários profetas que pegaram as mais diversas épocas. Ali nós vemos que os assírios tomaram o Reino do Norte, miscigenaram o povo. Agora é um povo misturado. O Reino do Sul continua de pé porque Deus havia dito que a raiz de Davi permaneceria. Que Deus, que a lâmpada, que a luz de Davi não seria apagada. E ele continua então lutando, 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 mas o coração do povo continua endurecido. E nós passamos por vários profetas, vários profetas. Passamos por Jeremias, não sei se vocês lembram, eu trouxe o Josias aqui. E ele falou de Jeremias, das mães que choravam. As pessoas choravam porque Israel, Judá, Jerusalém estava sitiada pelos caldeus, Nabucodonosor. Dois anos sitiado, não havia comida, não havia água, doença, enfermidades. E o povo resistindo, já não tinha mais comida. E algumas vezes as mães comiam seus próprios filhos. Algo completamente insano para nós. E o coração do povo endurecido. Completamente endurecido. Deus já havia dito que essa nação, Judá, Israel, seria levada o cativo para a Babilônia do povo. Porque o coração das pessoas não estava diante do Senhor. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor veio, tomou aquela nação e levou o cativo por 70 anos a Babilônia. Por 70 anos. Destruíram o templo. Aquele templo de Salomão agora está em Coínas. Os muros, a cidade já não existe mais. Mas Deus havia dito que ia livrar. E Deus usou um rei pagão. Ciro. Ciro veio, tomou a Babilônia e livrou o povo. Mas não só livrou. Como liberou o povo, uma parte do povo, 50 mil pessoas, para voltar com Zorobabel para Jerusalém. E reconstruíram os muros e o templo. E financiou. E aí nós vimos lá, se não me faz a memória, Abacuque. Ou Miquel, agora até me perdi aqui. Que eles, acho que foi Abacuque. Que eles não reconstruíram o templo. Eles começaram a reconstruir, encontraram alguns problemas. Pararam de reconstruir por 16 anos. Eles ainda usaram as coisas do templo, para fazer as suas casas apaineladas. Coração distante do Senhor. Depois dele, veio Zacarias. E agora nós estamos, há aproximadamente 100 anos, que o templo foi construído. O templo está pronto. As pessoas estão ali, em Israel. Mas, remanescentes, até mesmo da tribo do Norte, agora se juntam, ali em Jerusalém. Mas as pessoas continuam com o coração distante de Deus. Extremamente distante de Deus. Eles cumprem tudo aquilo que a lei diz para cumprir. Eles estão fazendo os sacrifícios, a adoração, as festas estão sendo cumpridas. Mas o coração deles está completamente distante de Deus. E Deus diz para eles o que vocês estão fazendo. Eles não conseguem entender que eles estão, de uma forma mecânica, servindo a Deus. Não existe vida, não existe alma, não existe verdade, não existe aquilo, a essência. Não existe. E o povo, mais uma vez, durante toda essa história, com altos e baixos, essa grande montanha russa da humanidade, da história dela com Deus. Ela é assim, agora estou aqui diante de Deus, agora eu desço, estou diante de mim mesmo, agora estou diante de Deus, de mim, de Deus, de mim. E assim eu vou na montanha russa humana. E mais uma vez, em Malaquias, eles se encontram distantes de Deus. O seu coração está distante de Deus. As coisas estão acontecendo, mas é tudo mecânico. não é real. É tudo parte de um protocolo, uma formalidade. Aí nós encontramos, então, dentro de Malaquias, uma conversa, Malaquias profetiza como uma conversa. Deus falando, o povo respondendo. Porque Deus já sabe todas as coisas. Deus sabe até mesmo aquilo que o povo responderia. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 em diante, a Palavra de Deus diz assim. Nós vamos dar uma passada para Malaquias, é uma passada rápida, porque ela simplesmente fecha tudo aquilo que nós vimos desde o começo do ano. O coração distante do Senhor. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Sertença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu os tenho amado, diz o Senhor. Esse livro não poderia começar de uma forma mais linda. Exatamente como começa o Velho Testamento, o amor de Deus sendo demonstrado. Deus demonstrou o amor dele, criando todas as coisas. Queridos, uma coisa é clara e não muda. Deus te ama. Deus te ama. Você não está aqui nessa manhã, que está chovendo, feriado, à toa. Deus te ama e Ele está construindo em você um caráter igual ao dEle. O que Deus está tentando fazer, o que Deus está trabalhando na sua vida, a obra-prima que Deus está construindo, que Ele está escrevendo na sua vida, é uma vida igual à dEle. é que você deixe de viver e passa a viver a vida de Deus, é que você entregue o seu coração de uma música antiga, que não é tão antiga, mas eu acho que diante do trono cantava, que um coração igual ao seu, que era um coração igual ao seu, um coração, enfim, eu não lembro a música, mas a música era boa. A música era boa, eu só não lembro. É um coração igual ao dEle. Esse é o nosso grande álbum. E Deus olha para esse povo, que o coração estava tão distante dEle, e Deus não muda. Olha só como é legal. Deus não muda. Deus não muda o seu ponto. Não é porque nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, que Deus deixou de fazer aquilo que Ele faz. Alguns desses dias um rapaz me perguntou, mas pastor, será que eu ainda tenho chance com Deus? Claro que você tem chance com Deus. Porque Deus não muda. Deus continua. Deus, olha, desde o começo, Deus está ali, e batendo nessa tecla, batendo nessa tecla, é aqui, em Malaquias, a mesma coisa. Deus começa com a mesma sentença. Eu os tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, nós sempre dizemos algo, o calar algumas vezes é ouro, queridos, nós deveríamos nos calar mais e ouvir mais, né? Mas a gente sempre tem uma pérola. Vós dizeis, em que nos tens amado? É uma pergunta cínica, de alguém que quer responder algo de Deus. Nós somos assim também. Sabe, Deus demonstra o seu amor para conosco, e nós temos, normalmente, algo dentro de nós que nos faz fugir de Deus. Olha, Deus te ama. Aham. Ah, eu sei. Ah, o que Ele tem me amado? Talvez a nossa pergunta hoje, fosse até um pouco diferente. Talvez a nossa pergunta hoje, fosse mais ou menos o tipo, o que isso muda na minha vida? O que isso muda na minha vida? É mais ou menos assim. Olha, Deus te ama. Ele me ama? Ama. E Ele quer te abençoar muito. É mesmo? É mesmo? Ele quer te abençoar demais. Bênçãos e bênçãos, porque Deus te ama. Ah, Senhor. Eu também te amo, Pai. Oh. Mais ou menos isso. Agora, se Deus olhasse para nós e dissesse o seguinte, eu te amo. Deus te ama. Ah, Ele ama. Ama. E o que isso muda na minha vida? Ele quer você 100% para Ele. Então, você vai ter que matar o seu eu. Você vai ter que corrigir os seus caminhos. E se dedicar 100% a Deus, porque Ele te ama. Ah, peraí. Isso não é amor. Amor é o meu bem. Não querer simplesmente que eu define, mas é exatamente isso que Ele quer. Ele quer que o seu eu acabe. Porque a grande luta, desde o começo, desde Gênesis, é o eu. Queridos, o nosso eu é aquilo que mais tem nos atrapalhado. Mas uma coisa é clara e não muda. Deus nos ama. Então, Ele vai mostrar porque Ele ama. Porque Ele escolheu aquela nação. O Zé Roberto colocou aqui a respeito de Israel e a igreja. Esse é um livro escrito para Israel. Esse é um livro escrito para aquela nação, para o povo eleito de Deus. Ele então coloca aqui como é que Ele escolheu esse povo. Mas Ele também nos escolheu. Nós também estamos aqui na presença de Deus. E aí Ele continua. E Ele vai, mais uma vez, a partir do versículo 6, chamar a atenção. Então, primeiro ponto. Deus os ama, mas o nosso coração está distante dEle. E muitas vezes não conseguimos ver esse amor. Segundo ponto. Deus aqui falando, mais uma vez, no capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Essa parte, queridos, é uma... Eu não consigo entender algumas coisas. Eu confesso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender que amor é esse. É um amor gigantesco. Deus chama de uma forma tão grande, tão grande, que eu acho que não dá para entender. Sabe, não... Eu sei que quando você olha para a cruz, você... Ali... Você não... Você já entende o amor, porque entregar o filho dEle já é algo inacreditável. Mas aqui, Deus está também... Não é tão forte quanto a cruz, claro. Não existe nenhuma expressão maior de amor do que a cruz. Mas olha só, nós estamos vendo Deus, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos vendo o Criador de todas as coisas. Esse Criador de todas as coisas. Olhando para você e dizendo o seguinte. Se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Ele está olhando para aquele povo que desde o começo Ele criou, Ele fez, Ele trabalhou, Ele tem acompanhado. Ele está olhando para aquele povo que várias, várias vezes Ele disse, olha, você precisa voltar-se para mim, você precisa abandonar esse seu eu, você precisa voltar o seu coração para mim. e mais uma vez, Deus está olhando para aquele povo e com carinho me ternura, Ele está olhando, se eu sou o Pai, onde é que está a minha honra? Eu não consigo conceber isso, Deus dizendo, sabe, onde é que está a minha honra? Como assim? E é por isso que Ele é Deus, é gracioso, acho que se fosse eu, eu ia olhar e dizer assim, ah, você não me honra? Acabou. A cidade da vista, o próximo, quem é que não me honra aqui? Ah, agora todo mundo me honra. Mas Deus não faz assim. Deus é eterno. Ele é amoroso, misericordioso, e Ele continua te amando. E nós continuamos olhando para Deus e dizendo, em quê? E aí então, Ele vai dizer, onde está o respeito, onde está a honra? E Ele está falando com os sacerdotes aqui. Interessante que os sacerdotes respondem aqui nesse mesmo versículo e vai dizer assim, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? É interessante, queridos, que quando o nosso coração está distante de Deus, nós fazemos as coisas que nós queremos ou que nos cabem, ou que faz bem para nós mesmos. Por exemplo, vir à igreja, faz bem para você, com certeza faz bem para você. Porque se não fizesse bem para você, você não estaria aqui. Bom, talvez você tenha vindo por aqui por acidente. Mas a maioria de vocês está aqui porque quis vir aqui. Porque faz bem. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós começamos a vir à igreja, ou fazer as coisas que estão, assim, ligadas a Deus, e fazemos isso apenas porque é rotina, apenas porque faz bem para nós, apenas porque é parte da nossa obrigação espiritual, nós estamos desonrando Deus exatamente como os sacerdotes e aquele povo faziam. Porque aquele povo, aqueles sacerdotes daquele tempo, eles levavam os novilhos, eles levavam os sacrifícios, mas eles já não se preocupavam mais em levar sacrifícios imaculados ou sacrifícios perfeitos para Deus. Eles estavam levando qualquer coisa. eles iam com o que aparecia, está bom aqui, esse pombinho aqui, olha, está sem asa e está com uma perna, não tem problema, vamos levar esse aqui mesmo, já coloca aqui no sacrifício. Muitas vezes, quando nós entramos por essa porta, nós estamos trazendo exatamente isso, um sacrifício qualquer. Sabe, é mais ou menos o seguinte, olha, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja, eu vou fazer isso porque, enfim, estão me importunando para fazer isso, ou eu vou para a igreja para saciar aquela necessidade espiritual, ou para amenizar a minha consciência cristã, eu tenho que ir para a igreja porque eu sou um religioso ou por algo parecido com isso, e nós nos perdemos no nosso próprio coração. E aí nós estamos aqui na igreja, muito bem, parabéns, você está na igreja, uma ponte de feriado você está na igreja, só que se o seu coração não está aqui, de nada adianta. Se você entra aqui, o seu corpo está aqui, mas o seu coração está longe daqui, de nada adianta, absolutamente nada. E nós estamos desonrando a Deus, exatamente como aqueles sacerdotes se honravam a Deus. Agora, para um pouquinho e pensa comigo, pensa um pouco na igreja hoje, na igreja geral, de uma forma geral. Você pode colocar a igreja evangélica, pode colocar a igreja que você quiser, mas pensa de uma forma, pensa no povo, nos cristãos. Eu estava, por exemplo, com um rapaz, ele falou, não, eu não sou de igreja, não sou cristão. Eu falei, é que bom, cristão é um Cristo, é um cristinho, ele é um pedacinho de Cristo aqui. Então, pense nos cristãos. Quantos cristãos nós temos? Um monte de cristãos. Será que esses cristãos, eles estão amando, estão caminhando com Deus de coração, ou eles estão fazendo simplesmente por protocolo, formalidades? Se nós passássemos os cristãos em uma peneira, e chacoalhássemos essa peneira, o que será que ficaria aqui? O que será que sobraria? Pessoas de coração, quantos sobrariam aqui nessa peneira? Sabe, queridos, porque nosso coração, muitas vezes, nos leva para tão distante de Deus, tão distante de Deus, e nós, muitas vezes, nos perdemos, e achamos, estamos vindo, e aí, quando alguém questiona, como Marquias nos questiona, nós perguntamos, mas em que nós não te amamos? Em que é que nós não te honramos, Deus? Eu estou vindo à igreja, eu dei meu dízimo, eu dei meu dízimo, não é isso que vai acontecer, um pouquinho mais para frente? Deus mesmo sabia disso, que essa era a resposta. Se a gente for, por exemplo, para Marquias 3.10, que o Zé Roberto passou aqui, nós podemos ver aqui, versículo 8 em diante, Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento, na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Muito interessante. A questão aqui é, o contexto pelo qual Marquias foi escrito, é um contexto de Deus falando como uma nação, como um povo que está com o coração distante de Deus. Então Deus está olhando e dizendo o seguinte, olha, a situação está tão crítica, está tão crítica, que você não só está com o coração distante de mim, você está deixando de fazer para que todos vejam aquilo que é visível. Que é mais ou menos o seguinte, uma coisa é você vir, eu olho para você, para mim, são todos aqui espirituais, são todos aqui cristãos, olha, a gente tem que olhar desse jeito. O nosso equipe de louvor é a equipe mais espiritual, mais abençoada que existe. De verdade. e é. Acreditem nisso. Acreditem nisso. O pessoal que trabalha com as crianças são os melhores. Eu acho. E a igreja aqui, olha, vocês são muito bons. De verdade. São pessoas que estão buscando a Deus e eu tenho certeza que Deus está trabalhando na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Porque eu estou vendo por fora. se eu pudesse olhar por dentro, o que é que eu estaria vendo? Mas por fora eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Mas Deus vai olhar por dentro. Até agora Deus está olhando por dentro, está dizendo, o coração de vocês está distante. Agora Deus vai olhar por fora, vai dizer, olha, até aquilo que é externo, levar o dízimo, que é uma lei, vocês não têm levado. Vocês têm me roubado até naquilo que é externo. Uma coisa é olhar por fora, outra coisa é olhar por dentro. Por dentro, Deus está olhando, agora Deus está olhando e falando, até aquilo que todo mundo vê, vocês estão me roubando. Não tem coração, só tem formalidade. E aí Deus então coloca essa questão dos dízimos e ofertas. Sabe o que eu acho muito interessante, queridos? Deus continua nos abençoando hoje. Continua. Buscar primeiro o reino de Deus, as suas justiças, outras coisas não serão acrescentadas. Nós temos lá em Coríntios, por exemplo, que ele vai nos fazer abundar em toda a generosidade. A ideia ali é que Deus vai saciar as necessidades que nós temos para que nós possamos ser generosos. Mas o Zé Roberto está certo. O dízimo como lei é no Velho Testamento. É o que nós temos aqui. Porém, se nós olhássemos, não vamos olhar por causa do tempo, em 1 Coríntios 16, de 1 a 2, só anote aí, o texto diz que nós deveríamos entregar conforme a nossa prosperidade. O que quer dizer isso, conforme a nossa prosperidade? Alguém aqui gosta de matemática? Alguém gosta de... Poderia me explicar essa equação? Como é que eu posso entregar segundo a prosperidade? Você quer ler lá? Pode ler lá. Abre para mim. 1 Coríntios, capítulo 16, de 1 a 2. Nós estamos chegando no final da mensagem, no final da nossa reunião. 1 Coríntios, 16, 1 a 2. O que está escrito aí? Você que achou? Lê aí, Jé. Por favor. Ora, quanto a coleta que se faz para os santos, fazei nós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que, se não, façam as coletas que eu vou chegar. Põe de parte conforme a sua prosperidade. Alguém gostaria de me ajudar com essa frase? Jairo, você é um cara proporcional. Proporcional. Mas como é que eu faço isso? Se eu coloco segundo a minha prosperidade, eu poderia, então, trabalhar mais ou menos dentro da ordem do Velho Testamento. Quer dizer, talvez, então, o que Deus propõe em nosso coração seria uma porcentagem. Porque, se eu trabalho com uma porcentagem, eu trabalho segundo a minha prosperidade. Conforme mais próspero eu sou, mais o meu desafio, menos próspero, maior, então, o desafio, na verdade. É mais ou menos a mesma coisa, só que, os 10% como lei. Sabe por que, queridos, que eu quero apenas dar isso? Porque muitas pessoas entregam o dízimo como mera formalidade também. E não adianta nada. se você veio aqui e entregou, nem sei onde é que está, mas se você entregou 50 mil reais hoje, entregou meramente de uma forma formal, eu quero que pode depois procurar a Ana e pegar de volta. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não quer o seu dinheiro pelo dinheiro. Ele quer o quê? O seu coração. A ideia aqui é o coração. O que Deus está trabalhando em todo o livro de Malaquias não é dinheiro ou me dá que eu te devolvo. A ideia não é essa. A ideia de Deus é me dá o seu coração. Não me dá o seu dinheiro. Me dá o seu coração. Até onde vai o seu coração? Até onde vai o seu coração para com Deus? Sabe, queridos, nós estamos participando de um culto, nós estamos participando de uma reunião, mas quanto daqui é coração? E quanto daqui é formalidade? O que for formalidade vai queimar como palha e só vai sobrar aquilo que for coração. Eu acho interessante que no versículo 11 ele diz assim, por vossa causa arrependerei pelo morador. Não é por causa do seu dinheiro que ele vai arrependerem pelo morador. Está em Malaquias, é por vossa causa. Por vossa causa. Dízimo, para mim, é um bom ponto de partida, mas é um péssimo ponto de chegada. Porque se na lei eles tinham por sua obrigação, quanto mais na graça. Sabe, queridos, se assim Malaquias continua e ele vai falar a respeito de Jesus, ele vai falar a respeito de João Batista, mas o livro de Malaquias ele se detém no coração. Por todo o Velho Testamento Deus falou o coração das pessoas e as pessoas ainda não entenderam. O mais importante de todas as coisas e talvez você pense mas isso é lá no Velho Testamento. Pois é, Marcos, só para a gente encerrar, capítulo 12, versículo 30, diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo Alguém lembra de cabeça? Alguém já viu o que está escrito aí? De todo o teu coração. Toda a tua alma. De todo o teu entendimento. E de toda a tua coração. Se isso não acontecer, é melhor para a humanidade. E foi assim no Velho Testamento e tem sido assim hoje. mas nós podemos mudar essa história. Quando Marquias termina a sua profecia, é como se Deus falasse, olha, eu falei tudo o que eu tinha para falar para vocês. A partir desse livro nós temos 400 anos de período intertestamentário. São 400 anos de silêncio. Por que o silêncio? Porque algumas vezes, queridos, nós precisamos do silêncio para ouvir aquilo que Deus tem no Brasil. Muitas vezes nós falamos, fazemos barulho, nós tentamos, mexemos, mas é no silêncio que nós mostramos o nosso coração. Se todas as suas atitudes acontecem só quando tem movimento, cuidado. Talvez você esteja agindo só com formalidade. Se você precisa de um grande mover para você poder buscar Deus, cuidado. Talvez seja só formalidade. Se você precisa de um grande culto, um grande pastor, um grande preletor, um grande avivamento acontecendo para você poder olhar para Deus, cuidado. Talvez você esteja vivendo apenas formalidade. Se você precisa para louvar apenas uma, só louva se tiver uma grande banda, cuidado. Talvez seja só formalidade. Porque aqueles que encontram realmente Deus, encontram Deus inclusive no silêncio. Porque vem o vento, terremoto, fogo, mas Deus estava no sício, no sussurro. E é assim que termina o Velho Testamento, com silêncio. Dá para apagar essa luz aqui da frente? Alguém sabe onde é paga? Pode até me raza, por favor? Nós vamos encerrar também assistindo esse vídeo. E depois do vídeo eu quero convidar você para um pouquinho, fique um minutinho e fale com Deus. É assim que nós vamos encerrar hoje. O silêncio. Amém. 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 Amém.